Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Eduarda. Ah, o nosso amigo, o convidado Fabiano entrando também. Sim. Aí tem um gatinho entrando também aí do lado, ó, Cláudia, um fã, ó. Ah, tem um gatinho, uma bunda e um gato. Vamos descer, vamos, neném. Desce, neném, desce. E, Cláudia, será que a gente espera mais um pouquinho, uns cinco minutinhos? Espera mais um pouquinho, cinco minutos. Olá, Cláudia. Espera aí, Fabiano, vou te... Arnaldo entrando, tem a Silvia. Tudo bom, Silvia? Quanto tempo, minha querida. Que bom vê-la aqui. Silvia. Aí, meu amigo Fabiano, seja bem-vindo, queridão. Olá. Tudo bem? Olá. Boa noite, Renan. Beleza. Tudo bem? Tudo bem? Cláudia, boa noite. Boa noite, Brunão. Aqui, a internet dele tá uma porcaria que ele não vai entrar. Salvo. Não. Oi? O Fernando tá falando que a internet dele tá ruim. Aí ele não vai entrar. É? É. Beleza. Beleza. O que vocês acham? Ele me falou aqui que ele tá três... Ele me disse que ele tá três meses, tem que pagar a conta, aí ele vai tentar resolver isso. Ué, vocês que sabem, quer começar logo? Ah, ele entrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele. Peraí. Cláudia Luzito. Boa noite, seu Fabiano. Boa noite, dona Cláudia. A dona Cláudia do banco, né? A gente chama a dona Cláudia do banco. É, a Cláudia do banco, né? A pessoa rica. Fina. O Fernando e a gente chama ela de Luzito. Pra não se misturar com a Cláudia. Muita Cláudia naquele grupo de Jesus, amado. Muita Cláudia, nossa Juliana. Fiz, é. O Fernandinho entrou lá, ó. É, ele entrou, mas eu não consigo puxar ele, não. Ah, sim, sim. Ok, vamos lá. Dou a disposição aí. Não, ele já foi. Ó, Fernandinho, tenta entrar. Fernandinho, eu te convidei. Não sei se ele vai conseguir. Não sei se ele vai conseguir. Ah, Sheila. Boa noite, Sheila. Seja bem-vinda. Boa noite, Sheila. Que lindo. A Luma também, seja bem-vinda. Não. Ó. Se não, tá tentando entrar. É, tô tentando os filtros aqui. Muito bom. Quer começar? Tem bastante gente já aqui, hein? É. Presente, dona Sheila. Vamos? Vamos começar, então? Olha, o Marcão. O Marcão tá na live. O Marcão é meu amigo aqui, da minha cidade. Que bom, que bom. Nossa, o guitarista que tocou com o Márcio. Márcio, Márcio. Grande Marcão. Fernandinho falou pra gente ir, que tá dando erro. Ele não tá conseguindo entrar. Então, vamos lá. Bora lá, vamos lá. Bom, gente, boa noite. Ah, dona Cláudia vai começar. Não, começa você então, não. Vai você então, vai. Se apresenta, fala, fala. O Fabiano fala também. Vamos lá. Bom, então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos aí. os que estão presentes, que estão entrando. Na verdade, é uma honra estar aqui com vocês todos e poder contar um pouquinho da nossa história. Essa live, ela tá acontecendo agora no final do ano, mas a cobrança já é muito grande desde o ano passado, né? De mostrar ou explicar mais ou menos como surgiu o Pintet, quando surgiu. Os fãs nos conhecem há muito tempo, né? Mas tem amizade virtual, mas eu acho que as pessoas também possuem um interesse muito grande de também saber como que começou tudo, né? Como que começou a cidade. Nós começamos com o site, né? Eu digo começamos porque comecei junto com o Alexandre Portela, né? Até hoje nós temos essa parceria, essa amizade. E a paixão que a gente tem é justamente para que possa levar informação que está trabalhando para vocês. Mas tudo começou de uma forma diferente, né? Porque a internet no Brasil, ela começou em meados de 97, 98. Muitos até não eram nem nascidos. Alguns que estão falando aí não eram nem nascidos, mas o interesse pela internet iniciou lá por 98 com a facilidade da compra do computador aqui no Brasil. E eu acabei sendo agraciado pelo seu pai pela internet. Está cortando, né? Está cortando, Bruno. Voltou? Está cortando. É? Agora melhorou? Voltou. Melhorou. Voltou? Então tá bom. Bom, sou fã desde pequenininho, né? Desde os meus oito anos de idade, né? Cobri pela minha mãe a música. E depois acabei descobrindo o Fred Mercury cantando, o Ralph Renard Goon, né? Que é uma das melhores dele. E na carreira solo, começamos aí, né? Comecei buscando, indo atrás dos CDs, né? Naquela época era fitinha e depois passou para os CDs, né? E aí, quando eu cresci com a paixão, entrando na internet, né, Cláudia? Aí, entrando na internet, acabei sendo apresentado por um amigo da... Acho que uma das primeiras redes sociais da época, que na verdade era um chat de bate-papo, que era o Mirky, né? O Mirky. Falou do Mirky. E no Mirky lá, enfim, lá você podia criar qualquer tipo de canal, né? Qualquer interesse que tivesse. Então, criaram o canal do Queen lá. E lá, entrei e comecei a conhecer os amigos, né? Entrou bem novinho, por sinal, né? Exatamente, é. Isso foi... O pessoal tem uma noção, né? Isso foi por volta de 1999, gente. Faz muito tempo já. É 22 anos atrás. E entrando lá, conheci o Alexandre Portela. Conheci o Ricardo, de Londrina. Conheci a Cláudia. Conheci o Renato, de Florianópolis. Tem o Thiago, que até hoje também participou. O Thiago, né? O Thiago, de Curitiba, que meu amigo, foi no meu casamento. Fui também no casamento dele. Um amigão do coração mesmo. Fã também da banda. E aí começou. A gente começou a difundir o amor pela banda nesse período, né? Nesse chat, né? E, na verdade, que eu me recorde, que eu me recorde, tem o Fred, que, se eu não me engano, ele morava em Recife. Eu não sei se ele mora ainda. Ele foi um dos primeiros... Não, desde os Estados Unidos. Está nos Estados Unidos, né? O Fred foi um dos primeiros que está fazendo um site no Brasil com relação ao Queen. E eu não lembro o nome do site dele, mas ele era um site que era parecido com o QueenNet. E isso foi antes da gente inaugurar o QueenNet, o blog do QueenNet, né? Então, ele... Aí tinha também o Ricardo de Londrina, que o Ricardo de Londrina, na verdade, para o pessoal que é fã aí, ele foi o primeiro a fundar o Queen Brasil. Ele tinha realmente o QueenBrasil.com.br ou .com, não me recordo. E depois de um tempo, ele acabou cancelando o site. E nessa onda, eu fã, o Alexandre Portela também fã, nós resolvemos criar primeiro o blog, que era o QueenNet. Aí inventamos o nome, e com o nome a gente começou a participar, enfim, começar a difundir as notícias que tinham na época. Naquela época, isso iniciando nos anos 2000, não tinha muita notícia, né? A gente... O que a gente conseguia da internet, a gente acabava postando no site. E foi assim que a gente começou, aprendendo a escrever, aprendendo a postar, aprendendo a cuidar do blog na época, né? E passaram-se do início do blog até efetivamente o site, né? Quando começou o site, se passaram três, quatro anos, né? Em 2003, a gente mudou e fez realmente um site, né? Nós contratamos uma empresa para fazer o site. O Alexandre Portela já tinha muito conhecimento em programação também, começou a desenvolver o site. Aí nós criamos o portal QueenNet, e daí nós também começamos a difundir o portal como um fã-clube não oficial, né? Então, a partir de 2003, começou efetivamente... Aí veio o ICQ, depois do ICQ veio o Messenger. Então, a gente foi migrando aí, para não perder contato com os amigos, a gente acabou migrando para outras formas de contato. E, além disso, nós tínhamos o fórum também no site, né? Tem muitos fãs da época que lembram... Nossa, eu participava do fã, do fórum do QueenNet. Na época era muito gostoso, muito legal. A gente criava os assuntos e acabava participando. E também, naquela época, existia também um fórum via e-mail do Yahoo. Lembra, Cláudia? Lembro. Onde os fãs também participavam. Não lembro o nome, mas o pessoal mais antigo também participava. As meninas do Queen's Day. Não sei se alguns conhecem aí. As meninas do Queen's Day. Ela era Silvana. Isso, elas participavam dessa lista. Claro. Óbvio, né? A Clara também. E como foi melhorando a questão da tecnologia, né? A gente foi migrando para as outras áreas. Tivemos também página no Orkut também. Depois o Orkut deixou de existir. Mas, felizmente, por muito amor à banda, o site sempre se manteve ativo. A gente nunca cancelou o site. Então, são 22 anos de site. 22 anos de muito investimento. Muito investimento, que eu digo assim, não digo só na questão financeira, mas também investimento para poder difundir a paixão pela banda, o amor pelo rock também. Com isso, a gente vai buscar o número de fãs filiados e cadastrados no site. O número de notícias que nós temos. Olha, o Fabiano retornou. Seja bem-vindo aí, Fabiano. Pois é, caiu aqui de novo. Não sei o que aconteceu. Fiquei com problema no fone também. Agora eu acho que eu ajustei. É, dá para ouvir. Tá bom. Eu tive que trocar a modernidade para um básiquinho com fio aqui. Está melhor. Está curtindo, Bruno. Está curtindo? Vamos ver se melhorou agora. Esperar um pouquinho e voltar. Melhorou? Não. Não. Travou. Te vejo. Travou? Eu estou escutando. Está bem? Eu estou achando, Cláudio, que a hora que entra três pessoas, está dando problema. Será? Não. Não sei. Tenho essa impressão. Porque a hora que eu entro, eu fico bem um pouquinho na live, daqui a pouco a minha cara. E agora? Será que o meu voltou? Está travando você. Será que o meu voltou? Não. Não. Não, não voltou não. Está travando a imagem. É? Então, espera aí um pouquinho. É, reinicio. E agora? Será que agora voltou? Está com delay. Está com delay? Está. Então, espera lá. Ah, não. Agora foi. Agora está normal. Voltou? Voltou. Voltou. Voltou? Atira, Fabiana. Pode, sabe? É só o que sou, né? Atira, Fabiana. Deixa ele. Deixa, Fabiana. Vai lá. Continua, Bruno. Bom, falando do site, de tudo que a gente sempre fez, enfim, traduzindo a notícia, colocando tudo no site do que deu para colocar, tentando passar todas as informações para os fãs. Algo que me marcou, assim, que quando a banda veio em 2008 para o Brasil, nós conseguimos em primeira mão também trazer essa notícia, sabe? Então, o Inete teve muita honra de poder passar algumas informações para a banda. E é óbvio, a gente nunca se apoderou, nunca se apropriou de notícia nenhuma, né? A gente sempre repassou as notícias que nós tínhamos de fora ou aqui mesmo do Brasil para o fã de uma forma respeitosa e sempre dando crédito para todo mundo, sabe? Então, por isso que a gente nunca teve nenhum tipo de problema, nunca teve nenhum tipo de reclamação. As pessoas, na verdade, lembram de nós com muito carinho ainda e isso me deixa muito feliz. Então, só para vocês terem uma noção da dimensão que é o site, né? As pessoas pensam, nossa, o QueenNet ainda continua e realmente a gente tem um site que é muito grande, com muita informação ainda. E só para vocês terem uma ideia, nós temos cadastrados e postados desde 2003, nós temos 7.894 matérias. Agora, pense, mais de 7 mil matérias postadas no site, eu acho que a gente consegue... É muita coisa se equiparar também até, né? A Whiplash, o Whiplash não, porque o Whiplash é muita coisa todo dia, mas para um site de uma banda só em específico é muita notícia. Então, isso é a demonstração de que todas as pessoas que passaram pela equipe, várias pessoas, tem a Erika Pólis, tinha o Rodrigo que morava aqui em Curitiba, que acabou falecendo de câncer há 5 anos atrás, é um amigo nosso fã também, acabou falecendo. Tem também o sobrinho do Alexandre, que é o Davi, o David, que sempre também acessava e postava, então assim, nós tivemos várias pessoas nos ajudando para poder melhorar e difundir as matérias no site. Então, só de matéria, nós temos 7.874 matérias divulgadas. Então, posso... Eu posso... A hora que for possível, eu queria dar o meu relato aqui sobre essa... Travou de novo. Voltou. Sim, com certeza. Não, o que eu queria... Eu queria deixar o meu relato, porque é o seguinte, nessa época, em 2001, 2, 3, era o início da época do computador, não eram todas as pessoas que tinham, é isso? E o pessoal... E eu, por exemplo, não tinha computador em casa no início dos anos 2000, era muito comum as lan houses, né? Então, a gente... Eu, por exemplo, descobri o Cuinete em uma lan house e o Bruno travou. E eu descobri o Cuinete em uma lan house. E eu e minha namorada, hoje, minha esposa, nós íamos consultar a internet na lan house. Posteriormente, em 2003, ela morava num apartamento no centro da cidade e eu conseguia fazer minhas consultas sobre o Cuinete, pra mim, ter acesso à informação na casa dela. E, por acaso, eu descobri o Cuinete exatamente numa dessas pesquisas. Eu fiquei tão feliz em saber que eu podia pesquisar alguma coisa em algum site aqui no Brasil, né? Alguma informação em português. Então, isso foi muito bacana pra mim na época, porque você tinha acesso ao Cuin, na época era o Cuin... Não sei se sabe como é que era o nome do site do Cuin. Naquela época, tinha o HTTP, Cuin. É, era diferente. Cuin, é uma coisa assim. Aí, você tinha acesso à informação ao Cuin internacional. Aí, quando eu descobri o Cuinete, resolvi meus problemas. E aí, tinha aquele chat, né? Desses dias, nós conversamos em algum grupo de WhatsApp sobre esse chat que tinha. Poxa, que saudade. Quanta informação a gente trocou. Quanta informação boa. Quanta coisa sadia tinha naquela época, o acesso à informação. Quantas informações corretas o Cuinete nos passou. Quanta coisa boa. Quantas informações que você recebia, por exemplo, vai lançar alguma coisa. A gente pode ter certeza que se o Cuinete falou, vai falar. Então, assim, eu sou muito grato. Eu sou muito fã. Eu respeito muito. Pra mim, é uma honra poder fazer parte desse grupo. De poder estar aqui nesse momento falando um pouco sobre o Cuinete. que é muito importante, não só pra mim, mas pra muita gente que talvez está aí na live, está aí assistindo. E é só agradecer. Você, Bruno, Alexandre Portela. Nossa, como eu me lembro do nome de vocês há 20 anos atrás. Me lembro de ler nas resenhas embaixo os principais nomes. O seu, o Bruno, do Portela, tinha um nome de uma moça. Eu não me lembro. E também ela era muito ativa no... Milênia? Teve a Milene também. Deve ser a Milene. Eu acho que é a Milene. Milene virou. Eu acho que é isso. De Minas. De Minas também. Eu me lembro de vocês dois. Alexandre Portela, Bruno Cavalcante e o nome de uma moça. Que eram os três, muitas vezes, sempre tinha informação. Então, assim, você podia acessar todos os dias. Alguma coisa, alguma novidade. Isso era muito bom, gente. A gente estava no início da era do computador da informação. Então, a gente não tinha muito acesso. Você não tinha o acesso que você tem hoje no celular, não é verdade? Então, você tinha que recorrer a algum computador. Alguém tinha que ter esse computador. Então, gente, é... Pensa. Como que o tempo passa, né? Isso é muito legal. Bruno. A gente só tem a agradecer. Vocês estão... Parabéns, viu? Travou de novo. Ah, não. Ah, eu sabia que ia sobrar, né? Sim. O Fernando tinha chegado na realidade. É uma coisa, vai puxando a outra, né? É isso que é o legal do negócio. Também. Ficou muito de novo. Não dá pra ouvir. Fala de novo. Fala de novo. Voltou agora? Agora voltou. Tá, voltou. Tá em delay, mas voltou. A Thaynara também é uma pessoa que nos ajudou muito. Ela acabou dando uma ajuda substancial agora nessa fase de boom de mídia social no Facebook, Instagram também. A gente tem que ter muito ela pra ter ajuda, sabe? E o Fabiano... O Fabiano, na verdade, é o seguinte. Eu vou falar desse cidadão aí. O Fabiano também entrou nessa leva do pessoal aí do WhatsApp, porque o WhatsApp acabou aproximando todo mundo. É. Eu tenho certeza que a coleção dele é muito grande. Ele sempre posta foto e publica o que ele tem na sua humilde residência, né, Fabiano? Naquele quartinho que ninguém entra lá. Aquele quartinho que só você tem acesso lá. Ó, tá fio lindo. Entra sim, lá todo mundo é bem-vindo. E, na verdade, a ideia de convidar o Fabiano de participar é também porque ele vivenciou essa época do Queen Net, na época em que nós iniciamos. ele também ia atrás das informações pelo site e porque é uma pessoa de total credibilidade e tem muito conhecimento da banda e dos materiais também foram lançados na época e ainda estão sendo lançados, até porque é um colecionador que tem grande bagagem e conhecimento e é uma pessoa muito conhecida também no meio. É um cara que sempre difundiu o rock lá em Poços de Caldas. A gente já fez um evento do Queen Net. E esse ano ele fez mais um lá com o Márcio Sanches. O Márcio Sanches é uma pessoa muito conhecida. Ó, que legal, ó, viu? Aí, coisa linda. Nós fizemos um evento em 2019 e junto com o Márcio Sanches e outros convidados. Então, na verdade, esse evento foi mais um sonho realizado. Foi um... Travou de novo, Bruno. Travou? Travou? Será que voltou agora? Foi um evento. Foi um evento sensacional. Fala. Foi um evento sensacional, sem dúvida. Eu fiquei muito feliz também. Me senti muito privilegiado pelo Queen Net escolher Poços de Caldas e aprimorar esses 20 anos. Ao invés de optar por uma capital, alguma coisa assim, o Queen Net decidiu fazer a cidade de Poços de Caldas, uma cidade turística, uma cidade que eu gosto muito. E eu amo morar aqui, eu acho muito bom. E eu fiquei muito feliz de fazer esse evento. poxa, mas o Márcio Sanches, mas o Márcio Sanches que vem aqui, a gente fez um tributo ao Queen, aí veio uma banda também local, fez um show do Queen Neto, viajou de Curitiba, a Cláudia do Rio de Janeiro, foi sensacional, foi muito bom. É uma turma assim, sem palavras. E a Cláudia, você me trouxe alguns elogios, eu vou passar esses elogios à Cláudia, porque a Cláudia é o seguinte, ela fala, quando ela fala que quer fazer alguma coisa, ela simplesmente fala, olha, eu vou, pronto, acabou, isso é muito legal. Isso é uma coisa assim, ela pega junto as coisas e vem sozinha, ela veio agora, né, no Márcio Sanches, ela me chamou no WhatsApp e falou, Fabiano, olha, eu vou, poxa, que legal, sensacional isso daí. Então eu admiro muito isso daí na pessoa de, sabe, de, não, eu vou, pronto, acabou, não me importa, eu tô indo. Isso é legal, isso é muito legal. Então, a gente vai encaminhando, fazer um triângulo de elogios aqui. E o Fernando, que me diga nos comentários, deixa aí. Posso fazer um elogio também pra pessoa, que me ajuda muito também nas traduções? Posso? Claro, com certeza. Eu não sei se ele tá na live. Eu não sei se ele tá na live, mas é, eu quero agradecer também ao Arnaldo, que o Arnaldo ajuda muito a gente, em termos de... Grande, Arnaldo. É, revisão de texto, né, assim, e coisa de inglês, às vezes a gente fica meio assim, na dúvida, ele ajuda muito, tá? Obrigada, viu, Arnaldo? E fora as amizades, né, gente, que a gente faz, né, o QueenNet nos trouxe muitas amizades virtuais, isso daí eu acho que é muito importante. Quantos amigos eu fiz, né, graças ao Queen, graças ao QueenNet. Poxa, tem gente que eu tenho, às vezes eu tenho, eu converso com mais pessoas que eu fiz amizade pelo QueenNet, às vezes do que até fisicamente. Eu tenho contato praticamente todos os dias, além de vocês, com o Fernando, que é um grande amigo, é a Arnaldo, é a Cris, a Cláudia Lozito, as Jus, o Gilson, né, uma infinidade de ideias. Isso, a Arnaldo Silveira, Sheila, ele mesmo, agora que eu vim. De Brasília. O Silveira, claro, sem dúvida, sem dúvida. Foi ele que me deu aquele vídeo lindo. Da live. Gente, olha o que que o Sil... Olha o que que o Sil... Tá mudando de novo. Qual que tá mudando? O meu ou o seu? Tá mudinho, mudinho. E o Fabián? Não, o teu. Não, você. O meu mesmo? Agora voltou. É, não, agora voltou. Voltou. Fabián, repete então o que que foi. Fabián, não. Ó. Caiu. Não. Deixa eu ver. Ah. Não, não caiu, não. Tá ouvindo, Cláudio? Tá ouvindo, Cláudio? Eu, você, eu tô, ele não. É, o Fabiano não? Não. O Fabiano tá mostrando um negócio feio ali, um disco meio feio ali. Um disco que é pouco raro, né? Disco mais ou menos bonito. Não tô vendo nada. Nada, nada. É, o Fabiano travou. Deixa eu ver se... Espera aí. Enquanto o áudio dele não volta, eu sei que a Sheila perguntou do número das matérias, né? Autor de matérias, Sheila. 7.894 matérias. Isso. Quais 8 mil? Por ano, a gente fez uma média de 490 matérias por ano. Ao longo desses 22 anos, então. Foram analisar, com certeza, mais de uma matéria por dia que a gente postava, né? No site. Ainda posta, né? Bastante coisa. E... E ainda... As pessoas acham assim, não, porque a gente só consegue ver tudo pelo Facebook, pelo Instagram. Mas o acesso que nós temos, ainda pelo site, é muito grande. É uma coisa que nos deixa muito felizes ainda. As pessoas procuram muito o site para... E aí O que é isso? Se員? O que é isso? O que é isso? Ah, sim. Tá bom. Também fazendo o curso dele agora. Acho que agora eu tô sem som de novo, Cláudia. Não sei se tá me escutando. Tá sem som de novo. Tô de novo? Eu tô escutando, mas... É, a pessoa tá falando que tá sem som. Eu tô escutando. É. Tenta. Eu vou mudar a conexão de novo. E agora, Cláudia? Não, pergunta pro pessoal. Eu tô ouvindo. Tô escutando o Bruno aí? Gente. Tô te ouvindo. Voltei? Voltou? Ah, então beleza. Voltou, Cris. Ah, então tá. Vai. Então, pessoal, eu tava comentando... E eu, vocês tão me ouvindo? Agora sim, peraí. Tchau. 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 Tá ruim de novo. Tá picotando. Tá travando, Bruno. Tá. Será que agora melhorou? Acho que eu vou deixar a sua Cláudia falar, então, no seu lugar. Eu não, não pode falar, não fala nada. Pode falar. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, dessa história do site, é que foi muito interessante viver esse período de 10 anos, de 99 a 2009, esse período que a banda estava meio quietinha, né? Não tinha muita publicação. Exatamente. Não tinha lançamento. Então, pra nós, como site, como fã, sempre que aparecia alguma coisa nova, era uma vitória. E a nossa vitória maior foi 2005. Acho que as pessoas, não sei se sabem da história, mas nós viajamos em 2005 pra Aruba, pra visitar, pra participar do show. E a gente... Bom... Exatamente. Esse período foi muito legal, e a partir desse período, Fabiano, que a gente pensou, bom, eu acho que realmente agora a banda vai voltar. E a banda voltando, a gente vai ter mais coisas pra publicar e mais assuntos pra conversar. E eu acho que você pegou bem esse período, né, Fabiano? Esse período de 99 pra 2009, que foram 10 anos, assim, que teoricamente não teve muita coisa. Foi um hiato, né? Foi. Apesar de ser um hiato, Bruno, havia muita informação, né? A gente tinha o Green Hat nos trazer muita informação. E a movimentação deles, e depois entrou o musical Will Rock, também, né? Não foi isso? Em 2002, acho. Exatamente. Esse musical também movimentou bastante. Ele depois já pegou um gancho com o Paul Rogers, depois a parceria do Brian May com a Terry Ellis, e assim foi indo. Então, a gente, querendo ou não, apesar desse hiato, a gente teve muito acesso à informação do Queen Net nesse período. Hoje a movimentação tá muito maior. Eu me lembro do Queen Net, né? Uma extensão da gente ir pra um grupo de WhatsApp e os grupos online pelas redes sociais. Mas o próprio filme, né, do Borrinha, o tanto que agitou, né, as páginas, as redes, os grupos, movimentou demais, né? Imagino se isso fosse lá atrás, naquela época, né? Não tem como. Né? Então, assim, foi muito legal. Eu acompanhei demais, principalmente esse período. E aí foi muito forte pra mim, porque eu tinha mais tempo, né? Minha filha nasceu em 2007, então até minha filha nasceu eu tinha um pouquinho mais de tempo pra poder curtir e acessar mais. Hoje ela já tá moça, eu voltei a ter a mesma possibilidade que eu tinha em 2007 pra trás. Mas nesse período que eu podia acessar essa informação, foi sensacional, foi muito bom. Eu tinha muita, lógico que tinha outros acessos, né, outras fontes também, mas é pra mim, sem dúvidas, eu sempre fui muito leal ao Queen Net. O Bruno caiu. Ah, voltou. O Bruno toda hora, pra mim, né, trava um pouquinho. É, pra mim também. Voltou a voz. Volta, mas trava também. Trava a imagem. Essa questão foi interessante, Fabiano, que a gente começou a escutar do filme muito tempo atrás, né? Uns 10 anos antes de ser realmente lançado o filme, a gente começou a escutar. Os atores, né, que tá ali, as possibilidades de atores, o Sacha Barakow, o Barakow, enfim. Sim, e eu falo que eu sou um privilegiado. Sim, sim. A própria viagem pra Aruba também, travou de novo, moleque. Uma coisa que as pessoas, eu acho que comentei pra algumas pessoas, mas no show em Aruba, eles estavam escolhendo quais os fãs que ficariam lá na frente. Lá na frente, na frente do palco mesmo, sem segurança nem nada, tendo a possibilidade, inclusive, de encostar até na Red Special, lá do Bryce, e ele deixasse. E eles sortearam as pessoas por países. Nós estávamos em vários fãs. Tinha colombiano, tinha venezuelano, tinha muita gente dos Estados Unidos, porque Aruba é como se fosse uma, é como se fosse, enfim, como se fosse Cancun. O pessoal vai muito pra Aruba também, porque fica próximo pra eles. E eu e a Milene fomos sorteados pra poder participar e ficar na frente do palco com a pulseirinha adorada. Eu tenho essa pulseirinha até hoje guardada. Então, assim, sabe viver... Não tem preço. Não tem preço, né? Tem coisa que não tem preço. Com certeza foi. É mesmo. A gente conseguiu muita coisa com elas, e elas também conseguiam muita coisa também por conta do contato que a nossa Marta, querida, que é do Rio de Janeiro, também sempre teve com o pessoal da Queen Productions e também com o pessoal do fã-clube lá em Londres. Então, a gente acabou, assim, sendo abraçado por todos, né? Fãs do bem, pessoas que realmente queriam o nosso bem. Digo no sentido de difundir o amor da banda, né? No começo dos anos 2000, né? Pros outros fãs e tentar reerguer a banda aqui no Brasil, né? Porque no Brasil, infelizmente, ela deu uma decaída, né, Fabiano? A gente ficou um período, assim, sem muito ouvir falar da banda, né? Mas depois, assim, antes... A gente criava, né? É, a gente teve que criar um... Eu digo um gás, assim, pra gente poder... É, pra poder divulgar a banda. Então, a gente também acabou trabalhando bastante nisso com relação à banda aqui no Brasil, sabe? Se for analisar bem, a gente tem um pouquinho de mérito nisso também, sabe? Não só nós, mas... Com certeza tem. Tem vários fãs aí, várias pessoas que estão fazendo isso muito bem hoje em dia. Alguns extrapolavam, né, na época. Alguns queriam trazer informações. Naquela época não tinha fake news, né? Mas já eram umas fake news que viram na época lá atrás. Até que fake news tinha. É, tinha. Tinha bastante. Isso aí acontecia, mas... Bastava a gente saber o caminho que a gente ia ouvir. Pra poder saber o que era certo, né? Exatamente, exatamente. Eu penso sim. Porque... Tá travando de novo. Sim. Travou, agora travou. Travou, travou. Ah, sim, sim. Eu trouxe alguma coisinha aqui. O Levi me deu uma surpresa. E eu tô com uma... Eu tô com a minha live que tá improvisada, porque nós estamos de mudança. Então, eu não consegui fazer muita coisa pra poder mostrar, né? Eu queria fazer um fundo bacana aqui. Eu documentei antes. Mas alguma coisinha eu trouxe pra mostrar. Eu trouxe um compacto do IOSCOM. 985. O compacto é um compacto bem difícil. Um compacto bem legal. Tem alguns cheios. Bem raros. Para quem não sabe, é só discos de infinito, né? Tem um formato um pouco do single, né? Esse aqui, por exemplo, aqui é o do I'm Going Flight The Cat. Lindo demais. Eu toca a música normal, tá, gente? É... Funciona normalmente. E aquela hora eu tava elogiando o Silver, né? O Silvestre, porque ele me ajudou a conseguir o single em 12 polegadas do Headlong. Vou mostrar ele aqui de novo, tá? Foi ele quem me ajudou. Ele me deu uma força enorme pra conseguir esse disco aqui. Porque hoje eu vou conseguir um material... Ficamos assim, pra quem coleciona, tô um pouquinho mais avançado, né? Na coleção, tem dificuldade pra conseguir. Então, você tem que fazer alguns trâmites, né? Falar com um, falar com o outro pra poder conseguir. Ele me ajudou. Eu queria muito esse single aí. Então, eu trouxe... Ah, tem... Esse LP do Cunha é um disco que eu gosto muito. Principalmente pela capa, tá, gente? Live at Bibi? Isso. Muito legal. Eu tenho ele o LP em CD e em quinta cassete. Então, assim... Ah, eu tenho esse aqui. Esse aqui é bem raro. Esse aqui é raríssimo. Exatamente. Esse disco aqui, ele só foi lançado no Japão, tá, gente? Essa prensagem, ela saiu só no Japão. Então, assim, tem algumas coisas. Eu tenho... Eu trouxe aqui um material, assim, diferente, né? Um de cross, porque os discos de gril do cross são bem difíceis, tá, gente? Esse aqui, por exemplo, ele tá da Cráfita. Esse aqui é um LP americano. Mas tem o LP, que é o segundo. E o Blue Rock, que é o último, de 91. Então, assim, tem bastante coisa, gente. E eu sou um colecionador que... Eu sou um colecionador que ainda tem muito o que aprender, tem muito o que comprar. A gente tem um constante crescimento, né, com a coleção. Mas eu gosto muito de mostrar, eu gosto muito de trocar informação, eu gosto muito de saber o que eu tô mostrando, saber o que eu tenho em mãos, o que eu tenho acesso à informação do que eu tenho na mão pra eu poder estar apresentando pras pessoas. Eu gosto muito disso, eu procuro muita informação, muitos colecionadores aqui no Brasil, né, colecionadores fortíssimos e alguns deles eu já procurei pra pedir informação, pra ter acesso à informação, porque a gente não nasce sabendo, né, Bruno, Cláudio? Então, a gente, eu sempre peço a informação, eu sempre quero aprender, quero sempre aprender e dividir o que eu sei. Então, basicamente é isso aí. E, claro, agradecer, porque sempre as pessoas são boas, né, o próprio Fábio Silvestre me ajudou a conseguir esse disco. Foi uma dificuldade muito grande, porque há muitos anos eu queria. Então, as pessoas, um ajuda a outra, isso que é muito bonito. E, assim, é impagável. Fabiano, tô mudo. Você tá me ouvindo, Cláudio? Não, eu parei de falar. Tô, tô. Tá me ouvindo, Cláudio? Então, agora, Fabiano, eu vou deixar a Cláudia falar no Rio, que ela é uma das... Falar o quê? A vez da Cláudia. A Cláudia... A Mulher do Batom Vermelho. Ah, engraçadinho. A Mulher do Batom Vermelho e outra... Vamos lá, o que vocês querem que eu fale? Eu quero que você... As experiências com o Queen, as suas vindas. Bom, a experiência maior é, assim, né, como tudo começou. Começou, eu tive a grata oportunidade de ir no Rock in Rio em 85, nos dois shows deles, né, fui eu, minha mãe, minha mãe também gosta de rock, é uma amiga minha na época e o pai dela. Eu tinha 15 anos na época que a gente foi. Assim, dali em diante, a paixão começou, né. Eu achava que... Eu lembro que quando eu saí do show, eu pensava que... Aquele show, aquele show, seriam os primeiros shows que eu veria, né, deles, né. Mas, por engano, né, porque logo depois aconteceu tudo o que aconteceu. Mas foi daí que a paixão começou, né. E... Tive boas experiências. Conheci muita gente. Quando eu fui em, acho que, três ou quatro... Acho que três Queen's Day. Conheci muita gente, conheci as meninas, conheci o Alexandre lá, num dos Queen's Day. E... Sensacional. Hã? Não entendi. Sensacional, eu disse. Ah, tá. Ah, é isso. Ah, sim. Fui no show de novo em 2015, né. Fui no show também do Paul Rogers em 2008, né. É, 2008 aqui no Rio. E só não tive chance. É, só não tive chance de ir no show do Brian, no Imperata, porque na época eu não sabia... Não sabia. É. Esse é o Impero do Ar. É, não. Eu me arrependo até hoje. O arrependimento matasse, gente, eu tava morta já. Porque não tinha como ir. Não tinha como ir. É, acontece. Acontece. Não deu, né. Mas, pra você ver. E é isso. O que mais? O pessoal tem feito umas perguntas aqui nos comentários, hein, gente. É, bom fazer pergunta. Quem quer perguntar alguma coisa? O Fernando aqui me mandou no particular aqui. Ele tá mandando um abraço pro Eduardo, tá? Travou de novo. Abração, hein. Abração, é isso. Ah, sim. Sheila, isso mesmo. Tá travando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. Um pouquinho, mas dá pra ouvir. Agora sim. Não, agora não. Parou. Estranho. Sim, sim, sim. Na primeira de muitas, né, Bruno? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Com certeza. Melhorar, mas a ideia da primeira era justamente falar um pouquinho do nosso querido site, demonstrar pra todos a dimensão que nós temos aí perante os fãs do Brasil, porque na verdade a gente sempre ficou quietinho no nosso canto, divulgando matéria e tal, mas não significa que não sejamos tão importantes quanto os demais que passam matéria, que fazem a gente também tem buscado aí o reconhecimento desse respeito aí perante a todo mundo aí que agora é fã novo, na verdade, né, nós já somos fãs mais velhos, né, então eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas e com certeza a gente vai trazer coisas diferentes aí e é óbvio, né, a gente tenta sempre, na verdade, trazer de pessoas próximas, né, nós temos o Fabiano aqui que é colecionador, nós temos... Hudson, Fernando... Hudson, Fernando... Hudson, Fernando... Hudson, Fernando... Hudson, Fernando... É mesmo. Sem dúvida. E é o que o Fernando falou aqui nos comentários. O Fernando falou aqui nos comentários que o pessoal é muito humilde. Eu também acho muito isso, sabe? O pessoal do Cunete é um pessoal muito humilde. É sensacional. Sem palavras para descrever o pessoal ali. Eu gosto demais daquela turma. Eu brinco muito. Sou um cara muito brincalhão. Mas eu gosto demais daquele pessoal que faz isso. Eu gosto mesmo, de verdade. Exato. O pessoal lá é 10. Realmente se transformou numa família ainda maior do Cunete. O pessoal é muito legal. Exatamente isso. Trouxe. Veio para a vida, né? Sim, veio para a vida. É exatamente isso. Posso... Falar uma coisa? Sim. Esqueceu? Trabalho de novo. Agradecimento especial para a Sheila e para a Elenita que estão ajudando a gente. Elas autorizaram, né? Elas estão fazendo algumas postagens que elas fizeram no Face. E a gente quer agradecer também, né? Sheila e a Elenita que não estão aqui. Mas ela deve vir à live depois. Tá? Muito obrigada pela ajuda de vocês. Ué, sem som? Eu tô aqui. Não ouviu não, Sheila? E eu? Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu também. A Sheila e a Elenita são fãs que, assim, possuem uma qualidade de escrita muito grande. Elas estão se destacando no Facebook, Instagram, com as postagens que elas fazem. É um estudo extremamente aprofundado de situações interessantes da banda. Eu vou te ouvindo. Olha, que legal. Sim. A Fabiana e Cláudia acabam agregando a nós e a gente sempre agradece. Tem o Marcelo Facundo também, que sempre, quando tem alguma informação nos traz. Mas o Kiko também, não posso deixar de esquecer do Kiko. Kiko. Claro. Ele é um cara fantástico. Ele fez alguns vídeos com o pessoal do grupo cantando. Sempre, sempre tenta interagir conosco lá. Enfim, são pessoas que realmente a gente acaba... Até o Marcelo Facundo tá entrando aí, ó. São pessoas que a gente acaba... A gente acaba agradecendo de coração pela parceria também, né? Por lembrar de nós. Enfim. É isso que eu queria dizer. Queria agradecer a todos. Eu sei que algumas coisas o pessoal acabou não ouvindo. Mas a gente, enfim, cada um com a sua conexão. A gente tem quantos minutos aí? Eu tô meio por fora. Tem. Tem mais uma hora. Tem. É. Deve ter uns cinco minutos ainda. Que a gente entrou depois das sete. É só pra saber se dá tempo de fazer algumas considerações. Dá, dá. Dá sim. O Bruno tá travando. É, o Bruno tá travando de novo. Oi, Marcelo. E agora, pessoal? Tá com delay, acho. Tá com delay ainda? Eu tô alternando as conexões. Agora eu volto. É. Mas, Fabiano, tem a palavra? Pode falar. Pra gente não perder esse tempinho aí. Enquanto eu volto o áudio normal aí do Bruno, a gente queria agradecer. Agradecer ao Bruno, ao Alexandre, a Cláudia também tá apresentando muito comigo. A gente, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Era pro Fernando participar também, mas pronto. Deu certo. Espero que a gente possa fazer mais lives. Podem contar comigo sempre. Em janeiro, se Deus quiser, eu já vou ter mudado. Eu já vou estar na minha casa. Aí eu vou poder, se fundo, espero que seja mais bonita a minha coleção, apresentar uma coleção bacana aí pra vocês. Obrigado de coração. Obrigado pro pessoal que tá assistindo a live aí o tempo todo, que teve presente com a gente. Alguns amigos meus daqui da minha cidade, eu vi que entrou na live, pra dar um alô aí. Eu vi várias pessoas daqui. Então, obrigado a todos vocês que entraram. Eu queria agradecer muito e esperar que vocês façam novas lives aí, porque é muito bacana. É muito gostoso. É um papo descontraído. É um papo que nos alega, que é divertido. Você vê, o tempo passou, falta cinco minutos. Eu nem percebi isso daí. Parece que faz cinco minutos e a gente tem conversa aqui pra duas horas a fio numa boa. É verdade. Eu sei que a Sheila pediu pra fazer uma pergunta. Eu não sei que pergunta que ela quer. É, vamos lá, Sheila. E a gente responde aqui. Sim, sim, sim. Eu te agradeço também. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. O Fernando toda hora tá me mandando aqui também o WhatsApp. Eu já mandei, Fernando. Um abraço pra Eduardo, viu, Fernando? Tá dado, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, viu? Tamo aí sempre. Tá bom. Valeu. Vamos lá, Sheila. O que você quer falar? O que você quer perguntar? Ah, o Gabriel entrou, muito bem. Gabriel. O Gabriel entrou. Legal, bem-vindo. William. Ô, Sheila, o que você quer perguntar? Um abraço pra Luzito, pra Cris. Peraí. Até pra escutar a história dos fãs e como que se tornaram fãs, experiência de vida, sabe? Acho que seria muito bom. Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida, com certeza. É, vamos pensar nisso. Com certeza. Tem muita galera bacana aí na live, galera participou. Show de bola. Gostei demais. Deixa eu ver se a Sheila vai perguntar alguma coisa. Peraí, deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui. Peraí. A Sheila. Vou preparar um próximo evento do Guinete também. Quem sabe, hein? Deixa eu ver. Ó, ó, ó. Ela... Peraí, aqui eu não consigo ler. O que a Sheila perguntou? O que pra vocês o Guinete tem mais de especial? Por que os cativou? Quer responder pro primeiro, Rodiana? Na próxima live eu quero falar. É? Então eu vou dar minha resposta bem rapidinho, então. Pode ser? Vai. Claro. Olha, gente, eu, na verdade, a minha mãe diz que eu sou fã desde quando ela tava grávida, porque quando ela estava de nove meses, em janeiro de 85, ela assistiu o Rock in Rio pela televisão. E ela fala que memória musical existe pra criança, né? Antes de nascer, né? Então... Então... Obrigado. Vai lá, Fabiano. Responde aí, Fabiano. Enquanto o Bruno fala, eu faço um fundo aqui pra ele. Ah, legal. Ainda mais fundo do Inuendo é o que eu mais gosto, né? Vai ser lindo. Que pena que travou, Sheila. Mas, ó, na verdade, a gente vai tentar melhorar pra próxima conexão. Então, eu quero ver se na próxima eu falo de novo, tá? Na próxima eu vou fazer a live lá do meu escritório, com uma conexão melhor, pra gente poder não ter erro aí, pra gente poder melhorar, tá? Cada dia a gente vai melhorando, né? Sim, sim. Essa é só uma experiência. Travou na memória musical? Então, a memória musical que eu digo é assim da criança, né? Acho que isso tá comprovado cientificamente, né? Eu não sei se tá todo mundo me ouvindo, mas... Quando você, né, quando tem alguém, né, a mulher grávida, escutando muita música, existem estudos que comprovam que... Pega. Sem dúvida. O Fernando, se ele entrasse na live, ele falou que ia ter um CD pra sortear, e eu tô desprevenido. Os que eu tenho aqui, eu não te sorteio não, entendeu? Tudo meu. Tudo meu. Na verdade, ó... Deu muito trabalho pra conseguir. É, eu não duvido. Olha, a Eduarda quer alguns aí só fazendo. O Fernando vai trazer contato com ela. Ela quer todos. Não, o Fernando fala com ela, ela não perdeu. Então, beleza. Mas, ó, mas na próxima live, então, a gente organiza melhor pra tentar fazer o Fernando participar. Tô dentro. Boa ideia. Boa ideia, boa ideia. Beleza? Fechadíssimo. Tamo junto sempre. Tô firme na próxima. Aí eu conto como que eu conheci o Queen. Sim. Agradecer a todo mundo que participou. Valeu, gente. Obrigado, obrigado também. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Um abraço pra todos vocês. Nada. Beleza. Tchau, tchau. Vou terminar aqui, tá bom? Vou fechar, então. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.